Irão responder por tráfico de drogas os dois homens de 42 e 49 anos presos com 30 quilos de maconha e outros entorpecentes em Presidente Wenceslau. A Polícia Civil de Prudente contou que recebeu uma denúncia e parou um ônibus na rodovia Raposo Tavares. Durante fiscalização foram encontrados cinco tabletes de cocaína, três de crack e 30 quilos de maconha considerada gourmet em um fundo falso do veículo. Olha, de acordo com a Polícia Civil, o grama dessa maconha chega a custar 100 reais.